Mais um vídeo no canal Família Alves, solta a vinheta! Galerinha, rotina da noite aqui. A gente tá aqui na avenida, as meninas ali. Vamos atrás de comer alguma coisa, né, Duda? Tu quer comer o que, Duda, tu? Pizza, sanduíche? O quê? Ela não sabe ainda. Então a gente tá aqui na avenida Central, atrás de comer alguma coisa. Fomos no mercado, fomos na farmácia, que o papai ia tomar uma injeção pra coluna dele. Acabou não tomando, que não tinha dele. Compraram os pirulitos aqui na farmácia, a gente tá indo aqui no mercantil. E de lá a gente vai atrás de comer alguma coisa, gente. A gente vai no mercantil comprar alguns. E aí, galerinha? Olha aí, ó. Família Alves, viu? E esse post no YouTube, só eu e a Duda que não estamos. Olha aí, galerinha! Família Alves! Bora lá, aqui a avenida, gente. É feriado hoje. Tem poucos de hoje abertos, né? Muito o campo tá fechado, gente, hoje. A gente tá a pé mesmo, o carro tá ali no posto de gasolina. Bora lá com a gente! Deixa o like nesse vídeo aí e acompanha a gente até o finalzinho. Continuando a noite aqui no lanchar. Aqui no mercado, perto de casa, gente. Nós não vamos fazer compra hoje, já fizemos. Vamos comprar só algumas coisas que tá faltando de lanche pra levar pra escola. E uns vendendo pra muriçoca. Duda lá em casa tá cheio de quê, Duda? Muriçoca, pernilongo, tudo isso. E é isso, que é a nossa rotina da noite, do feriado. Nós queremos um potão de creme desse. Bora lá! Bora lá no lanche logo! No lanche. E aí, se acompanha aí, deixa muito like. A gente tá aqui no supermercado, gente, comprando algumas coisinhas. E o veneno aí, vamos comprar o veneno pra muriçoca, porque tá cheio lá em casa. O Danone, Duda. Escolheu, gente, pra tu arrumar um becuco. Quais são os pães que tem agora, Duda? Aquele bom que tu gosta? Cadê? Olha, Duda, esse tá com chocolate hoje, ó. Tá com creminho, não. Esse aqui é com cocada, né? É bom. É bom. Não tem donuts, né, hoje? Tem não. Mas é esse daqui, ó. Olha, eu vou comprar hambúrguer. Vou comprar hambúrguer, né? Com chocolate, tu viu? Pega um. É gostoso. É, sabe que é bom, hein? Porque a gente sempre compra aquele meladinho. E o outro é com coco. Cocada, né? Eu acho que é o primeiro que o chocolate não pega uma. Pois pega o de chocolate. Pois pega o de chocolate. Pois pega o de chocolate. Bota lá. Bora lá, Duda. Bota no carrinho, Duda. Lá. Já tá lá comprando carne, gente. Tem aquela coxinha. Olha que coxinha bonita, Duda. Grande. O que é que tem mais aqui? Tem mais. Sonho não, é? É, sonho. Olha o tamanho de coxinha de chocolate, Duda. Bora lá, coxinha. Vai querer coxinha e vai querer o quê, Julinha? É, hein? Vai querer o quê? Vai querer sono de fuma. Vamos lá pedir. Estamos lanchando também da coxinha da Duda. Mostra aí, Dudinha. Papai pediu, foi sopa. Só pode ficar bonita. Pede que é essa sopa de ovo? Sim. Misturado ovo, carne e tudo, né? A Julinha tá comendo risório de carne, né, Ju? É isso. Bora lá lanchar. Cadê o meu? Tá aqui. Tá aí. Dá uma comida aqui, né? Muito bom. A coxinha é uma delícia. O papai comendo a sopa todinha. Quero provar. São poderão. Muito boa. A gente tá aqui no mercado, gente. A gente tá olhando as coisas. O que é isso, Juju? O papai tá pagando de aço, né? A gente lanchou. E o que é isso? Não é compra, gente. Alguns lanchos estão pagando, né, gente? A gente tá aqui na parte dos brinquedos. Dá uma olhadinha. Galerinha, deixa que me coloque nesse vídeo. Nossa rotina é a noite do feriado, galerinha. Lanchamos aqui no mercado, né? E assim vai. Minha filha, né? É a metal, né? É metalizada, né? É metálica, sei lá. E ele já pagou, já tá ali assuntando pra nós. Bora, meninos. Bora. E a gente já vai pra casa. Galerinha, fica aí. Deixa o like e fica até o final do vídeo, né? Tchau. Até daqui a pouco. Agora vamos pra casa. Gente, hoje é feriado. Aqui o posto de combustível já fechou. Tem uns restaurantezinhos. Um açaí aqui, a farmácia fechou. São mais de 10 horas. E é isso, gente. Vamos para casa. Descendo ali a praia, galerinha. Vamos pra casa, né, meninas? Então, bora lá. Galerinha, em casa a gente encerra com vocês. Beijo! Galerinha, a gente parou aqui no Icarai Grill. E eles foram atrás de comprar um sorvete ali. A caralhinha quer um sorvete do Unicórnio. Não encontrou ali na farmácia. Não encontrou no mercado. Diz que tem aqui. Não sei. Lá vem ela falar alguma coisa. Não conseguiram. Conseguiram sorvete, Ju? Não tem. Ó, não tem aquele corneto que a gente queria comprar. Mas tem um picolé do Unicórnio. Ele é muito lindo. A gente comprou um prato também. Tá certo. Então vai lá comprar. Tudo animado. Porque vão comprar esse picolé do Unicórnio. E é isso. A nossa rotina tá sendo bem assim. Galerinha, deixa o like aí nesse vídeo. A rotina do feriado. Liveado do Corrondiá com os picolé. Meu Deus do céu. Essas meninas. Tudo é diversão, né, gente? Pra criança. E aí, comprou muito. Foi três. Que legal, gente. Foi três. Cadê? Nossa, chegar em casa a gente mostra, né? Então é isso, galerinha. Deixa o like aí que agora a gente vai pra casa. Estamos indo pra casa. Estamos no caminho, galerinha. Aqui a gente fora tem muito condomínio, gente. Muito prédio. Muito condomínio mesmo. Eita que o papai, ó. Estamos indo pra casa. Chegar lá as meninas vão mostrar esse picolé do Unicórnio. Faz tempo que elas queriam comprar. Na verdade, era um cone, né, do Unicórnio. Era o corneto do Unicórnio. Era o corneto. Mas a gente não achou. E se a gente achou o picolé do Unicórnio, então a gente vai provar, né? É isso aí, galerinha. Vamos provar o picolé do Unicórnio. Nossa, quanto balançado, gente. É porque é calçamento. E tem umas coisas soltas ali no porta-mala. É isso aí, galerinha. Deixa o like aí. Quando chegar em casa, elas vão mostrar esse picolé do Unicórnio. Já é mais de 10 horas, né? Uns 10 e 20, mais ou menos. E é isso. E aqui, ó, muito prédio, muito condomínio. Aqui a gente mora, galera. Muito. Digamos em casa. A gente tá aí tomando água. O papai se eu botava vendo dentro da Muriçocla no quarto, gente. Mas deve ter encheiro. Ela vai mostrar o que elas compraram. De lanche, né? Ou foi tudo. Só mais os lanches que estavam faltando. Salgadinhos. Ela tá querendo muito comprar ele. Biscoito de milho. Porque como o Julio não pode comer massa... Aí ele inventou. Mostra esse biscoitinho de milho. Mostra, Julinha. Vem diferente, gente. Foi R$7,00 o pacotinho, ó. É caseiro. É o biscoitinho da vovó de milho. E vem um pequeno em cima, ó, Julinha. O menorzinho. Eu comprei esses três biscoitos da tocha. Eu amo esses dois aqui, ó. Pra levar pra escola. Porque é isso. A Júlia comprou por causa desses cabelos velhos. Tudo é pra levar pra escola, gente. O que elas compraram. Ela ama. Ela ama. A Júlia não compra. Ah, mas é a minha manteiguinha. E esse flocão aí é pra fazer os bolos do papai. Só come agora o flocão agora, hein. Pão de flocão, né? Que a gente fez, Julinha. Bem legal que a gente pegou essa... É lá no Kawaii. Foi que a gente pegou? Bem legal. Eu nem tinha visto que tu trouxe isso, Julinha. Suspiro, né? É bom mesmo. A balafinha até a Julinha não gosta. É azeda, né, Julinha? É. A Duda ama. É duas. Só é uma. É duas. É duas? É uma, bem grossa. É uma só. Ela é arredondada. É a gigante. E agora elas trouxeram o picolé do unicórnio. A Duda correu pra pegar, galera. A Duda correu pra pegar. É, eu não quero agora não, Dudinha. Pega só o teu e o Dainha. Bora ver esse picolé do unicórnio. Como é que ele é? Bora mostrar a embalagem. Vai, Dudinha. Nossa. Será que é bom? É tipo colorido. Mostra aí, Juju. Ai, que lindo. Abre, tá. Ela vai falar com esse. Manda ela falar com esse. É igual, né? Igual. É igual. Ai, que lindo. Senta, Dudinha. Senta. Olha aqui. Amei. Lindo. Lindo mesmo. Amei. Nossa. Gente, eu tô doida pra chupar o meu também. Tá com cara de bom. É bom? Olha, quando morde fica azul. É só por cima. É tipo uma cobertura de morango em cima. É, gente? De uva, né? Parece de morango. Mas é muito bom, Duda. Gostou muito. É bom. É bom muito ou é bom pouco? É bom muito. É porque é muito dancinho. Ele é bem dancinho. Ele é bem dancinho. Ele é bem dancinho. Ele é bem dancinho. E essa parte aqui tem um chiclete azul aqui. Nossa, que bacana. A Julinha já tá mordendo. Ele é verde, branco e lilás, né? É chiclete. É chiclete aqui, ó. Picolé do Nicol. Galerinha, elas amaram. É muito boa a Duda dançá-la. E aí, Dudinha? Não, dá a nota, Duda. Dá a nota. Eu quero ver a nota da Duda. Dê a nota. De 0 ou 10? De 0 a 10. De 10. Então tá muito bom. Eu dou... Vou pensar... Eu dou... 0 a 10. Dá. Que nota? Eu dou 9. Não deu 10 por quê? Por quê? Eu pensava que esse, esse e esse são sabores diferentes. E é o mesmo sabor. Só muda a cor. Ah! Não superou as expectativas. Sim. E eu tenho coisa... Então, gente, o picolé tá muito bom. Mas a Julinha deu 9. A Dudinha deu 10. Ela ama picolé. E o vídeo foi o quê, meninas? Foi esse. E se é que vocês se gostaram, vocês já gostaram de deixar o like, não se inscrevam lá. E a gente ensina lá até a gente. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!